A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fácil de mar Já aposto Toma isto! Acabei de ir tudo Olha aí! Fiz tudo impossível? Fiz tudo impossível Fui atingida Ainda dói mas... Obrigada! Têm ido ao ginásio Só me resta dizer que isto foi bem mais divertido do que eu esperava